Uma equipe da RBS TV foi agredida hoje em Indaial, no Vale do Itajaí. Os jornalistas estavam no estacionamento de um shopping quando foram surpreendidos por um dos sócios do estabelecimento. O repórter Francis Silvi foi até o shopping Vitória Regia para conversar com um dos proprietários. Ele apurava a denúncia do Ministério Público, que investiga cinco empresários de Indaial acusados de se unir para boicotar estabelecimentos atacadistas de Brusque. Enquanto gravava na área externa, o repórter foi interceptado pelo empresário Vilmar Gaio, um dos donos. Ah, o seu Vilmar? Prazer em conhecer o seu. Não, não tenho prazer nenhum. Ele se recusa a conversar com nossa equipe e o filho dele, Diego Gaio, tenta evitar o trabalho do cinegrafista Márcio Ramos. Em seguida, o jovem agride com um soco o jornalista Francis Silvi. Eu quero ouvir o senhor. Calma, amor. Por favor. A equipe tenta se proteger, entra no carro, mas os empresários fecham o portão impedindo a saída do veículo de reportagem. Aqui, a câmera está no chão, mas o clima de ameaça é registrado pelo microfone. Vamos quebrar o carro, velho. Vamos embora, velho. Pera aí, gente. Vamos começar. Calma, calma. Não, não vou parar, velho. Calma, calma. Pera aí, eu vou sair. É que vocês estão armados, velho. Desculpa, desculpa. Desculpa, eu vou sair, eu vou sair. Calma. O auxiliar Andrei Luiz, que dirigia o carro, consegue escapar por um portão que estava em construção. Vai, quem de lá, quem de lá, quem de lá, quem de lá, vai. Vai. Esse foi o resultado da agressão sofrida pela nossa equipe de reportagem. O carro ficou amassado e teve os vidros quebrados. Eu acabei sendo atingido no rosto e também na testa. Nós escapamos para evitar que o pior viesse a acontecer, já que um dos agressores estava armado com uma pistola. Ô, calma, eu quero ouvir o senhor. Ai, calma, por favor. Eu me posto em mim. Os jornalistas registraram o boletim de ocorrência e fizeram o exame de corpo de delito. O presidente do Conselho Superior da Associação Catarinense de Imprensa, Osmar Linvai, classificou de truculenta e estúpida a agressão dos empresários contra a equipe da RBS TV. Segundo ele, a atitude fere gravemente a liberdade de imprensa e expressão. A reportagem completa sobre a disputa entre os shoppings e a investigação do Ministério Público será apresentada no Estúdio Santa Catarina deste domingo, logo depois do Fantástico.